E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, a você, torcedor de outros clubes, bem-vindos. Mais um vídeo de hoje, terça-feira. Já vamos começar sem delongas, porque tem algumas informações que eu queria passar pra vocês. Vamos falar direto já sobre o jogo do Atlético Paranense, nessa quarta-feira, 7 da noite, no Murubi. Eu tô gravando esse vídeo na terça, na véspera do jogo. Agora são mais ou menos 8h10 da manhã. Por enquanto, até agora, não tem a confirmação de transmissão desse jogo pra TV. Por que não tem transmissão de jogo pela TV? Porque o São Paulo, os direitos de transmissão dos jogos do São Paulo pertencem à Rede Globo e do Atlético Paranense ao esporte interativo, ao grupo do esporte interativo. Então não tem acordo, tem esse conflito, não vai ter transmissão. O São Paulo poderia usar o direito de transmissão como mandante, poderia transmitir pela SPFC TV. Até agora, a informação que eu tenho é que não vai transmitir, porque o São Paulo não quis entrar nessa briga aí com a Globo, então não vai transmitir. Até o momento, não tem transmissão pela televisão. Então, você vai poder conferir pela rádio, pelas rádios, ou no YouTube, com várias rádios, vários canais que transmitem sem mostrar a imagem do jogo. Vocês estão ligados como é a câmera virada pro narrador? Então, esse vai ser o jeito de a gente acompanhar o jogo. Só pra lembrar, vocês lembram do ano passado, o Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi assim, lá na Arena da Baixada, a TV SPFC transmitiu mostrando os narradores, não passou em lugar nenhum, eu até que eu lembro que eu ouvi, acho que eu tenho até um rádio aqui que eu mostrei, ó, tá aqui, ó. Vocês lembram? Eu ouvi por esse radinho aqui, tem até a capa do vídeo, eu segurando esse radinho. Vai ter que ser por aqui ou no YouTube. Então, por enquanto não tem a confirmação que vai ser transmitida. Então, eu acho lamentável, porque a gente, torcedor de São Paulo, vai ficar sem ver o Tricolor, vamos ver... Vai ter vídeo depois do jogo, mas... Muita gente já fala que eu não entendo nada de futebol quando eu vejo o jogo, você imagina não vendo, sabendo pela opinião dos outros. Mas aí a gente conversa, vai falar sobre o jogo. Sei que muita gente que gosta de discutir futebol, discutir o São Paulo, a gente vai conversar, amanhã tem vídeo depois do jogo. Sobre o jogo passado, muita gente falou comigo que também dormiu, que achou o jogo tecnicamente muito fraco. Muita gente me perguntou também sobre as mudanças do Diniz, se o elenco estaria rachado. Gente, é o seguinte, eu não tenho informação se o elenco está rachado, se tem uma turma do Daniel Alves, se tem uma turma dos outros jogadores, eu não tenho essa informação, porque ninguém me confirmou essa informação das pessoas que eu conversei. Só que é o seguinte, teve aí, não sei se vocês viram, uma briga do Wagner Ribeiro com o Diniz, um bate-boca dos dois, que a coisa pegou fogo, não sei se você está sabendo dessa história, é o seguinte, o Wagner Ribeiro, que é um empresário do Igor Gomes, foi nas redes sociais e criticou duramente o Diniz, porque, como é que você perde um time, perde um jogo, vai mal, coloca um jogador que é armador na ponta, criticando a postura do Diniz em relação ao Igor Gomes, que está jogando fora de posição. O Diniz respondeu, foi questionado sobre isso e respondeu, foi uma resposta dura até do Diniz, dizer que ele já fez muito, que o relacionamento dele com o Igor Gomes é muito bom, e que ele já tinha feito muito mais pelo Igor Gomes do que o próprio empresário, do que o Wagner Ribeiro. No programa Mesa Redonda desse domingo, eles repercutiram essa história e colocaram o Wagner Ribeiro por Skype, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o Wagner Ribeiro detona o Diniz, detona o Diniz, eu convido você a assistir, que eu não vou dar muitos detalhes no vídeo, vai ficar muito longo. Isso pode ter, pode indicar o suposto racha no elenco, porque afinal de contas é empresário do Igor Gomes, mas eu não tenho essa informação, não sei te dizer se o elenco está rachado, se tem a turma do Daniel Alves. Eu achei surpreendente a mudança de escalação do Diniz para a partida contra o esporte. Já tem algumas informações aí, algumas informações que amanhã contra o Atlético Paranense, ele pode voltar com o Bruno Alves Arboleda, por exemplo, então a gente não sabe. O que se sabe, que eu queria chamar a sua atenção, é o seguinte, vocês lembram, eu tenho um vídeo do Muricy Ramalho falando de uma palestra que ele fez, uma das palestras que ele faz, falando sobre isso, que em 2013, quando o time estava para cair para a segunda divisão, ele afastou os medalhões e tal, e o time conseguiu sair do buraco. Se o Diniz está fazendo isso, se tem o mesmo pensamento, a gente não pode aspirar nada no campeonato, porque ele não está fazendo isso para o time conquistar títulos, ele está fazendo isso para tentar se agarrar com os jogadores que ele tem. Isso tudo, eu estou falando hipoteticamente, porque não tem nada, nenhuma informação, que o São Paulo estaria, que o elenco do São Paulo estaria rachado, com a turma do Daria Alves, que contratou o Fernando Diniz, ou a turma do Hernanes, eu só acho que o silêncio do Hernanes é uma coisa que está me surpreendendo, eu já falei em outros vídeos aqui, que é uma coisa estranha, mas é isso, convido você para ver o vídeo do Wagner Ribeiro, e aí depois você deixa nos comentários aí sua opinião, por favor, queria muito saber o que você pensa de tudo isso. Bom, antes de eu falar, você viu, o Palmeiras alugou, o São Paulo ganhou uma graninha com o lance do jogo do Palmeiras e Santos, só para, antes disso, o X-Bet, lembrando que é o X-Bet, a rodada do Campeonato Brasileiro termina com o jogo de Corinthians, com o jogo de Corinthians e Fortaleza, e o X-Bet já está com a página de apostas, você sabe, o nosso parceiro, estou melhorando nos palpites e melhorando no cartão, a minha arruinada foi bem, e aí você confere no primeiro comentário, você clica lá, usa o cupom promocional Barolo, aí depositou 100 aí, você está cansado de saber, um abraço para o pessoal do X-Bet e nossos parceiros. O São Paulo fatorou 130 mil reais pelo aluguel do Morumbi, a última vez que o Palmeiras tinha jogado, que paga o aluguel no Morumbi, foi em 2007, porque, um clássico também contra o Corinthians, ganhou de 1 a 0, ganhou dessa vez contra o Santos também, teve um gasto de 170 mil, porque não sei o que, parece até que teve um prejuízo, e ó, a gente fala, não adianta a torcida do São Paulo reclamar e tal, tiraram os tótens para o jogo contra o Palmeiras, tiraram os tótens, lembra? Aquela vergonha que a gente passou com os tótens assistindo a vitória do Corinthians em cima do Red Bull, do Bragantino, tiraram os tótens, então por isso que eu falo que a gente adianta reclamar sim, a gente não tem que ficar quieto, tem que reclamar, esses caras ouvem sim, a gente pensa que eles não ouvem, mas eles ouvem sim. Bom, o time, tem uma novidade aí, o Toró que estava com uma lesão muscular, voltou, está à disposição, o Paulinho Boa está com uma fissura, na fíbula da perna esquerda, então continua fora, e no departamento médico, ainda está o Rojas, muita gente pergunta do Rojas, ainda está fazendo trabalho de transição, nenhuma novidade em relação à volta do Rojas. Não se sabe se o Diniz, como eu falei para vocês, vai manter o time que venceu o esporte, ou se ele vai voltar com os medalhões, isso é uma incógnita, e só para uma informação ilustrativa para você, o São Paulo treinou lá no CT da Barra Funda, onde ficava a imprensa ali, ao invés de fazer treinamento do Refiz, eles fizeram ali, porque é mais aberto, por causa desse problema que a gente está vivendo, e eu acho que fizeram esse treino diferente lá, seguindo os protocolos aí. O São Paulo vai pegar o décimo colocado no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense do Dorival Júnior, muito pressionado, Dorival, três derrotas nos últimos três jogos, fez um gol apenas, o retrospecto é meio preocupante, 22 vitórias do São Paulo, 22 empates e 20 derrotas, teve equilíbrio ganado, só que o jogo é no Morumbi, então não é na Arena da Baixada, então temos esperança aí de uma vitória, se o São Paulo ganhar, pula lá para cima na classificação, e, bom, vamos ver, o juiz do jogo, eu tinha até anotado para vocês aqui o juiz do jogo, lógico que eu perdi no meio das minhas anotações, e outra coisa que eu queria falar, muita gente está me perguntando sobre o Dodi, olha só, o Dodi, esse volante do Fluminense de 24 anos, pouca gente conhece, o Dodi tem um contrato com o Fluminense até dezembro, a renovação dele travou, ele pode teoricamente assinar contrato já com o clube, porque ele já fez seis meses, ele recusou um aumento de 10% e uma prorrogação do contrato por três anos, então está esse impasse aí, o que aconteceu? O Dodi jogou com o Diniz, e teoricamente o Diniz estaria pedindo o Dodi, só que é o seguinte, uma ilustração só, o Dodi tem 55 jogos e um gol, fez um gol contra o Flamengo no ano passado, nessa temporada tem 15 jogos, 12 como titular, e aí eu fui conversar com um amigo meu do Rio, que é tricolor doente, Daniel Penaferro, repórter lá do SBT, ele me falou o seguinte, Barolo, eu vou usar a frase que ele falou, que o Penaferro falou, mandei o WhatsApp para ele, perguntando como é que jogava o tal do Dodi, ele respondeu assim, abre aspas, muito melhor do que o Hudson, mas não é tudo isso, marca direitinho, tem boa saída de jogo, é o melhor volante do elenco, mas isso não quer dizer muita coisa, aí eu perguntei se ele tinha um entrosamento com o Diniz, ele se dava um bem, ele falou, Barolo, ele jogou pouco com o Diniz aqui, o Diniz fez 44 jogos pelo Fluminense, comandando o Fluminense, usou o Dodi em 13 vezes, dessas 13, substituiu o Dodi em 4 delas, e em 9 vezes ele entrou durante o jogo, então não sei se ele está usando toda essa, não sei se o Diniz está pedindo não, eu acho que o São Paulo não vai atrás do jogador pedido pelo Diniz, foi atrás do Luciano, mas eu sinceramente não sei, queria saber a sua opinião, você queria o Dodi no time, você acha que o São Paulo precisa de volante, eu estou de olho aí, qualquer coisa, qualquer informação mais contundente, eu falo para vocês aqui, antes de encerrar, os sorteios estão rolando, eu postei no Instagram ontem, a foto para você participar do sorteio, que vai ser na sexta-feira, na semana que vem tem outro, na semana que vem tem outro, e na semana que vem tem outro, tem mais 3, porque a gente chegou a 238 mil inscritos, um agradecimento a você, que eu não fico pedindo inscrição, nem like, mas eu dou o presente para vocês, eu e o Clube da Keystinos, então confere lá no meu Instagram, barulho vídeos, para você participar do sorteio. Hoje tem resenha, o programa Resenha Tricolor, com um convidado super especial, o Sombra, do São Paulino, conhecidíssimo, da Energia, do Estádio 97, a gente conversou muito, a gravação do programa foi ontem, ele tem umas ideias muito parecidas com a gente, comigo, com a do Resenha, com o pessoal do Resenha, uma postura muito crítica, então lá por volta de 7 da noite, a gente deve postar o vídeo, você é muito meu convidado para conferir, que está super legal, está super especial, tá bom? Momento, Maguila, um abraço, eu sempre peço para você deixar aqui no YouTube, não nas minhas redes sociais, porque você já sou atrapalhado, um lugar só para anotar, imagina em vários, então um abraço para o Marcos D'Agostini de Brusque, em Santa Catarina, Carlos Santos de Sobral no Ceará, Isaac Douglas aqui de São Mateus em São Paulo, Arthur Henrique de Bonito em Pernambuco, e para o João Vitor de São Luís dos Perdões aqui em São Paulo. Gente, eu volto amanhã depois do jogo, eu e meu radinho vendo pelo YouTube, tentando acompanhar o São Paulo do jeito que for, do jeito que der, torcendo por um bom resultado, torcendo para o futebol melhorar, vamos ver o que acontece, uma vitória joga a gente nem em cima, eu nem achei o nome do árbitro, bom, mas amanhã eu conto para vocês. Então, fiquem com Deus, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, e a gente se encontra amanhã, tá bom? Deixa aí seu comentário, e força, né? Vamos sempre torcer, sempre acreditando, sempre empolgado. fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã, tchau!